Música 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 Mas atrás de mim, no pensamento e no meu coração Eu já não deixo a dialogação, eu falo todo o tempo Glória a nós, a sua luz, eu vejo o teu olhar E a sua luz, eu vejo o teu olhar E vou cuidar da sua pele Música Música Mas atrás de mim, no pensamento e no meu coração Mas atrás de mim, no pensamento e no meu coração Música Mas atrás de mim, no pensamento e no meu coração Música Mas atrás de mim, no pensamento e no meu coração Música Mas atrás de mim, no pensamento e no meu coração Música 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 Música